Tenho meu burrão de aço Aço por gato Meia légua em dois minutos Pra passar no rio bufando Não preciso de viaduto Jogo o burro no barranco Só barulho tá no escuito Fico em pé e riba dele E vou pitando charuto Meu burrão vira torpedo Do outro lado eu saio enxuto Escutei uma carreira Lutas de penebemuto Ele correu de automóveis Carro novo e bom produto Eu fui no burrão de aço Na certeza e resoluto Cheguei no fim da carreira Dando poeira no bruto Nem por cinquenta cavalo Meu burrão eu não permuto Quem quiser que venha ver Não sentiu desse matuto Se um dia ele morrer Tô capaz de vestir luto Porque sei que meu burrão Não vai ter substituto Não vai ter substituto Não vai ter substituto Não vai ter substituto Não vai ter substituto